Olá, queridos apóstolos, Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Não se envergonhe da sua estrutura de hoje. Não se envergonhe se você não está onde você gostaria de estar. Deus fala para você, olha de onde você já saiu. Olha do que eu já fiz na tua vida, olha o que eu já operei na tua história. Não se envergonhe se aquele milagre tão desejado, esperado e orado ainda não chegou. É, sempre vai ter alguém para apontar e criticar, mas Deus está dizendo assim para você, só você e Deus sabe. A história que está sendo escrita para a tua vida, cada passo que você deu aí nessa trajetória. Então agradeça o que já aconteceu, agradeça o que você já tem, porque o que está vindo aí é surpreendente. Então é melhor já ir agradecendo agora, porque quando chegar da parte de Deus para você, o que você tanto tem esperado, vai faltar palavras para agradecer. Agradeça o que você já é e o que você já tem, porque coisas maiores e melhores Deus está trazendo para a palma da tua mão. Se você crê, toma a pose, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém?